A casa vinte e nove, aqui a casa vinte e nove é diferente dessa casa vinte e nove. Aqui, aqui essa casa vinte e nove, que é imperatriz, aqui é a dama, tá? Por isso eu tô explicando a diferença pra quê? Eu vou falar, mas você falou a mesma carta, não, não é, tá? É o mesmo baralho, são significados diferentes. Esse aqui tem a ver com a humanidade, que é a dama. Esse aqui tem a ver com doenças. Ah, esse gana já vai começar com isso? Eu preciso falar o que eu vejo, tá? Teremos uma quantidade muito grande neste mês de janeiro, tá? Muito grande. Tá? Mas muito grande mesmo. Aqui me vem a casa da lua, que a lua tem a ver com a parte estomacal, intestinal, barriga, tá? E é claro, a casa vinte e quatro, a parte cardíaca, tá? E aqui, a casa cinco tem a ver com veias, tá vendo? Veias, sustentação, pernas, tá? Então teremos um mês, tá? Como se houvesse uma epidemia, mas não é epidemia, tá? De pessoas com a pressão arterial lá em cima, carda do coração, podendo ter infartos, tá? AVCs, então é um mês que tem muita ligação. Vocês estão vendo as cardas? Eu tô mostrando pra vocês, ok? Então pela casa aqui do coração, eu já vejo doenças coração, tá? Aqui é a casa da imperatriz junto ao coração, tá? Então teremos muitas pessoas. Então você que tem hipertensão, pra você que tem problemas cardíacos, bastante atenção, bastante atenção, toma os remedinhos direitinho, né? Porque esse mês teremos assim uma sucessão de infartos, de AVCs, pessoas jovens inclusive, tá? Como teremos também problemas relacionados à parte, aqui, pra saúde, a casa da árvore, ela tem a ver com a parte de perdas. Então pode dar, como é que chama aquela doença que dá nas pernas? Que tava dando muito na panda? É isso que me veio trazendo aqui. Pode dar muito problema nesse sentido, que eu esqueci agora qual que é o problema em si, mas que dá nas pernas, né? É relacionado, é uma doença grave, que às vezes a pessoa tem que ficar internada. Já, já a cigana lembra o que quer dizer isso aqui. Não a carta, mas qual que é o nome da doença que cigana esqueceu, né? Mas vai dar bastante. E a parte, até eu lembrar o nome disso aqui, né? Que vocês vão colocar nos comentários, mas aí o vídeo já foi lançado. Cigana é atrapalhada às vezes, né? É que eu não lembro o nome. Quando você tem, inclusive, quem toma constipcional tem riscos de ter trombose. Pronto, veio. Tá vendo? Casa 5. Vai ter muitos problemas nesse sentido. Trombose. Mas muita gente, tá? Então se você tem predisposição a tromboses, toma cuidado. Se cuide. Começou a sentir dor na panturrilha, começou a sentir... Corre o pronto-socorro, pra você se tratar e ficar bem. E outra coisa que me chamou atenção aqui, é a Casa 32, em relação à saúde das pessoas. Vai ter esse mês muita gente sendo diagnosticada com problemas na barriga. Não só azias, porque não é azias, é uma doença, né? Uma consequência. Quando a gente tem... Eu vejo problemas na barriga, na parte estomacal. Então pode ter doenças intestinais, pode ter problemas no útero, muitas mulheres com problemas no útero. E eu falo pro meu médico, de verdade, eu falo que eu tô doida pra tirar o útero, né? Porque eu não aguento mais tirar pôleipo, né? Eu falo, doutor, pra mulher menopausada, né? O útero só serve pra dar CA, né? Que eu não gosto de falar essa palavra. Tira de uma vez. Para com esse negócio de ficar tirando pôleipo. A cada seis meses eu tenho que tirar pôleipo. Eu não aguento mais seis meses, um ano, né? Então mulheres que dêem pra disposição também. Teremos muitos problemas da ordem, né? De miomas, de endometriose, na parte estomacal também, né? De úlceras de gastrite. Agora veio o nome. De úlceras de gastrite e também uma sucessão de pessoas com problemas, sendo diagnosticadas com problemas na vesícula, como a cigana teve. Mas pelas cartas que me vieram aqui, poderemos ter outros problemas também. De hérnias, vai ser um mês que muita gente vai ser diagnosticada. Olha, escrevam isso, tá? Muita gente que nem sabe que tem pedra na vesícula aí vai começar as pedras da hora da graça e os convênios que se segurem. Vocês vão ter muita cirurgia pra fazer em breve, tá? Então pode esperar aí. Tem cirurgias, muita gente sendo diagnosticada com problemas na vesícula e pessoas, problemas também de hérnias, estomacais, barriga, tudo que se relaciona à barriga, tá? Então é um mês pra gente tomar bastante atenção em relação à parte da saúde. Claro, todo janeiro é um mês fraco, porque as pessoas gastam tudo que podem e o que não podem. Em dezembro, né? Quando recebem o décimo. E aí no janeiro fica todo mundo devendo. Ainda tem PVA, IPTU, Escola das Crianças, material que eu preciso comprar pro meu filho. Enfim, todas as contas de janeiro que vêm assim, elas vêm avançadas, racheadas, né? Então, confirma aqui pela Casa das Nuvens, né? Será um mês mais pra dinheiro, pra todos. Será um mês que a gente vai ter que se resguardar um pouco, porque os gastos serão maiores, inclusive os comércios estarão bem mais devagar neste mês, tá? Os comércios vão estar bem mais devagar. Então, vamos ter uma diminuição aí de 30% no mínimo em vendas. Vai ser um mês mais complicado, tá? Não é um mês que nós teremos... entenda bem, pra comércios, tá? Porque a Casa da Carta aqui vem como fechamento de contratos. Então, é um mês bom. Você que tá com o seu apartamento empatado aí pra vender, você que tem uma casa aí que tá empatada pra vender, pra alugar, vai vender esse mês, hein? Esse mês tá muito bom pra compra, aquisição de imóveis, terrenos e vendas também, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vejo janeiro um mês mais paradinho, não quesito pra negócios em si, negócios de comércio, de roupas, de alimentação não, né? Alimentação não pode ficar sem comer, né? Mas isso é normal, todo janeiro tem. Mas como veio, eu tenho que falar, né? Mas assim, mais parado, né? Não vai ter tanta venda assim, que às vezes até tem, porque os lugares aí tem promoção e as pessoas... Eu mesmo deixei pra comprar roupa pro meu filho, que meu filho parece que duplicou de tamanho nas férias agora. Ele tá enorme, ele tá batendo aqui no meu queixo com oito anos. Ele perdeu todas as roupas dele, ele tá sem roupa, ele tá sem roupa, né? Eu deixei pra comprar em janeiro, porque tá mais barato. E as lojas estão mais vazias e cigana não gosta de aglomeração, né? Então, é, mas mesmo assim os comércios vão estar mais, né? Mas pra questões, você que tem uma imobiliária, você que é corretor de imóveis, você vai ganhar dinheiro, hein? Bastante negócio aí pra você. Mês de janeiro, propício. Então, faz as suas orações aí, porque... Pra que eu tô passando essa carta pra cá? Teríamos... Muito interessante isso, hein? Teremos... Teremos... Aqui me vem uma nação. Casa 4 da casa, uma nação. E aqui me vem um presidente. Nação, presidente. E acima da casa do presidente, me vem... Ratos. Perdas. Me vem torre. Destruição. Então, neste mês de janeiro, teremos... O afastamento... De um presidente significativo. Ou por doença... Ou por passagem. Tá aqui, muito claro. Ah, mas pode ser o descondenado? Pode. Pode ser o bidê também? Que bidê tá... Né? Mas vamos ter. Neste mês... Tá claro que é como água cristalina. Tá? Tá vendo? Nação, homem... Presidente, que é o... Né? Perda se perdeu, acabou, né? E a casa da torre, que é o pior do baralho. Então, neste mês, também teremos... O afastamento de um presidente aí... Importante. Importante sim, significativo. Ao mesmo tempo que eu sinto tensões... Tá? Eu não gosto de nada bagunçado. Gerações eu tenho toque. Eu me controlo, mas eu tenho toque. Eu gosto de tudo, amadinho. Ao mesmo tempo... Que eu vejo tensões no país... Mas tensões... Tá? Tensões a níveis políticos. Eu vejo um povo forte. Aqui me vem com umas pessoas. Lembra que eu falei? Aqui vem uns vídeos que tem a ver com a força, com a união. Aqui eu vejo o cavaleiro. Que significa a luta. Tá? Esse mês, especialmente... É como se o povo... Criasse uma força... Lá da raiz da terra... Assim, ó. Eu tô falando Brasil, tá? Pois é. E é justamente... Essa força... Vai ter um gatilho pra isso. O senhor já tinha falado... Já tinha me saído as minhas previsões, né? Pro Brasil. Vai tá saindo de novo. Tenho que falar. Isso vai ser... Aqui vem a casa da carta... Que aqui tem a ver, sim... Com novidades na terra. Então, no Brasil... Nós teremos uma nação unida... Forte... Significativa... E com o retorno daquilo que o povo tá fazendo. Nas... Entenderam, né? Certo. Então, teremos um mês de tensão... Terá um gatilho pra isso... Mas o povo vai tá forte, hein? O povo vai tá forte. Os mentores estão me dizendo... Muitos barcos vão tumbar. Navios. Barcos. Inclusive... Na Praia Grande... Virou... Um barco cheio de... De fogos no mar. Sujou o mar, né? Mas enfim... E eu tô vendo muitos... Eu tô sentindo muitos... Navios... Tumbando. E a força do mar... Significativa... No mundo. Tá? Vai ter muita ressaca aí... Mas algo mais forte também. É um mês... Pra gente... É o que eu falei... É um mês... A gente tem uma notícia... Que dá uma alarmada na gente... E aí depois vem uma sucessão. A gente mal descansou... Ou se recuperou de uma notícia... Né? Por questões de saúde... Nossa... Ou de alguém que a gente ama... E de repente... Né? Vem outra notícia... E outra notícia... Então podem esperar... Segunda... Segunda semana de janeiro agora... Partiu de segunda-feira... Dia 8... Vocês sabem... Quem escolhe o conteúdo do canal... São vocês... Vocês pedem... Humilde... Siga na fase... Então... O que vocês querem que eu trago agora... Para o conteúdo de domingo... Não se encontre no mercado... Os domingos... Coloca aqui nos comentários... E eu trago para você... Tá bom? Mas esse mês... Um brasileiro... Patriota... Girassol... Ele vai se levantar de um jeito... E vai ter o resultado... Esse gigante... Porque aqui me veio a casa da felicidade... Eu não quero dizer que em janeiro... Tudo vai ser resolvido na nossa vida... Mas eu posso precisar para vocês... Que em janeiro... Eu já tinha feito essa previsão... Mas saiu aqui a casa da felicidade... Janeiro... Brasileiros terão motivos... Entendam bem... Antes vai ter aborrecimentos... Mas teremos motivos... Os patriotas... Para comemorarmos... Ou seja... Teremos frutos mediante aquilo... Que nós fizemos... Frutos positivos... É como se o pássaro... Os pássaros voassem... E deixassem a semente no lugar certo... E ela germinasse... Entendeu, né? No entanto... Me saiu algo bem interessante... Nesta leitura também... Que é uma previsão importante... Agora para o janeiro... Tanto que eles nos deixaram... Revelar... Pode vir alguma coisa relacionada... A panda nova? Porque eu falei... Questões de saúde também... Vamos ter que ter bastante cautela... Tá? É como se cada um de nós... Tivesse... Cada um de nós mesmo... Tá? Algum por menor... Para resolver agora o janeiro... Mas se não for um de nós... É alguém muito próximo a nós... Mas especialmente... Na região das pernas... Na região... Da parte... Barriga... Como eu falei... Mencionei... No início do vídeo... Não vou repetir tudo... Né? E na região cardíaca... Tenhamos muito cuidado... Com isso... Quem já tem para a disposição... Por favor... Se cuida... Sentiu sintoma diferente... Vá para o pronto-socorro... Tá? E teremos alguma coisa relacionada... A uma nova... Um começo talvez... De uma nova panda... Sendo anunciada... Teremos essa possibilidade... No entanto... Algo que veio assim... Em destaque para mim... É a casa do cão... Essa casa... Ela tem inúmeros significados... Mas dentre eles... Algo que... Possa ser ruim... Para uns... Mas que vai beneficiar os justos... Por que eu estou falando isso? Porque a casa do cão... Tem a ver com lealdade... Fidelidade... Junto ao objetivo... Tá? E aqui me vem um fim... Geral de algo... Que prejudica muitas pessoas... Casa 8 do sarcófago... E... Como se fosse um nascimento... Feito... De algo... Após... Após... Esse luto... Que não vai ter luto... Após esse fim... De algo novo... A casa dos livros... A casa 26... Que significa uma nova página... Após isso... Vocês estão entendendo... O significado... O significado... Dessa... Revelação... Ou seja... Sarcófago... Caixão... Fim... De algo... Mas fim mesmo... Para acabar... Acabou... 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 Que vai beneficiar... E depois... Posteriormente a isso... Suscetivamente... Não no futuro distante... Algo... Novo... Que beneficiará... Os justos... Eu não vou estender... Esse vídeo... Estou aqui olhando... Não foi que é um vídeo muito extenso... Mas é um vídeo... Que trouxe um conteúdo incrível... Aqui... Não esqueça de compartilhar... É muito importante... O seu like... Senão o YouTube... Para de recomendá-lo... Os vídeos... Então... Compartilhe... Curte esse vídeo... Principalmente... Deu seu like... Mas eu posso dizer... Esse... De tudo que eu vi aqui... Vai ter um fim de algo... Acabou... Acabou mesmo... Tchau... Estela Vista Baby... Para a abertura... De algo novo... Que vai beneficiar... As pessoas... Justas... As pessoas direitas... As pessoas de bem... Ops... Bom... Eu queria dar um recadinho aqui... Agradecer... O YouTube... Quem é o YouTube... Sabe o que eu estou falando... Né... O YouTube fez cair... A nossa monetização... Assim... Lá embaixo... Lá embaixo... Lá embaixo... Né... Quem é o YouTube... Sabe o que eu estou falando... Por conta do dólar... Por conta de não sei o que... De política... Não sei das quantas... Eu já falo as coisas... Entre linhas... Para não desmotizar mais vídeo... Eu preciso muito mesmo... Da ajuda de vocês... Em relação aos animais... Resgatados... Vítimas de maus tratos... Meus... E os abrigos que eu apadrinho... Através do canal... Onde animais comem... Graças a este canal... Graças a sua ajuda... Então... Esse mês... Um real de Pix que seja... Vai ajudar demais... Acredite... Porque é um mês... Né... Janeiro... Calor... Mês de vacina... Tem muito abrigo... Mês que... Começa a dar infecção... Infestação de pulga... Tem que entrar com antipulga... É um mês... E aí... As pessoas vão tendendo a tirar... E os animais ficam estressados... E brigam... E quanto menos... Né... Diminui a nossa ajuda... A gente tem como... A gente tem como ajudar todo mundo... Então... A você que nos ajuda sempre... Seja como membro deste canal... Ou com Pix... Porque 100%... 100% dos Pix... 100% do que entra... Com... Membros neste canal... É revertido... Pra causa animal... Ponto... Tá... Então você que nos ajuda... Que você tenha... Muita prosperidade em 2024... Muita saúde... Muitas bênçãos... Muita luz na tua vida... E você que pode nos ajudar... Com real que seja... Por Pix... Vai ajudar bastante... Esses animaizinhos... Tá bom... Bom... Eu deixo a todos vocês... Meus gerações... É o que eu falei... Antes de me despedir aqui... Eu vi tensões... Mas eu vi coisas boas... Vou apertar o cinto... Porque vai dar turbulência... Nesse navio... Turbulência nesse navio... Cigana... Acorda... É que eu tô pensando tanto em mar... Porque eu senti o mar... Né... Ajeitado demais... Vamos ter turbulência nesse avião... Vai chacoalhar... Só que a gente vai cair de pé... Entenderam, né... Que vocês tenham... Um 2024... Maravilhoso... Que a gente permaneça ali... Segurando um na mão do outro... Pra mim não importa... Esse canal... É pra pessoas de bem... Pessoas que caminham pelo certo... Por amor à família... Pelo que é justo... A mim não importa a sua religião... Se você é evangélico... Budista... Espiritualista... Católico... Testemunho de Jeová... Messiânico... O importante é você ser uma pessoa do bem... Porque Deus é um só... E nós gerações... Estamos um segurando na mão do outro... Em prol da nossa terra... E ver... Que nós vamos obter resultados... E temos... Neste mês... Uma sucessão de... Situações... Entre elas... Tristes... Mas outras delas... Que vão beneficiar muito a nossa terra... Me deixou muito feliz... Pra começar... O ano... Tá bom? Eu deixo a todos vocês... Minhas gerações... A minha bênção cigana... A proteção da nossa mãe Santa Sara... A nossa padroeira... Que ela cubra cada um de vocês... Com o manto dela... Que nosso Papai do Céu... Nosso Criador... Todo-Poderoso... E nosso Mestre Jesus... Estejam presentes na casa... No coração... Nas atitudes... De cada um de vocês... Até domingo... Não esqueça... De deixar aqui... A sugestão do vídeo... Se Papai do Céu... Permitire... Santa Sara... Nos abençoar... Fiquem bem... Vamos começar o ano... Pensando do bem... Atraindo o bem... Atraindo a luz... Que haja luz... Gratidão... 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 Amo vocês... Op-tchau... Tchau... 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 Tchau...